Boa tarde, galera do Método. Boa tarde, Gerson. Bom, meu nome é Regiane Lima, sou de Salvador, Bahia, tenho 25 anos. Comprei o curso Método de Aprovação em maio deste ano. E pra mim tem sido maravilhoso. Recomendo o curso assim, 100%. Já terminei, mas assim, e tenho visto muitas aulas. Foi tudo muito bom, foi algo assim, foi um autoconhecimento. Na verdade, tudo parte daqui. E vocês trabalham muito com essa questão de mentalidade. Não adianta nada eu estudar, se a minha mentalidade é pequena, se a minha mentalidade não é uma mentalidade de crescimento. É aquele mindset, é a psicologia do sucesso, né? Daquela autora Carol. E isso é muito interessante. O interessante do Método é que ele não melhora só os seus estudos. Ele melhora tudo aquilo que você se propõe a fazer. Porque tudo que você faz com estratégia, você foca mais atenção, você cria significado. E hoje os meus estudos pra concurso, eles têm um significado. Um significado de que algo tá mais perto, de que a minha aprovação está mais perto, de que o meu objetivo está mais perto. E tudo isso muda completamente. Porque as influências externas, elas não têm mais o mesmo poder. Pelo contrário, você passa a entender, a se entender melhor e, consequentemente, a buscar resultados melhores, né? Ainda não fiz nenhum concurso. Estou esperando o concurso que eu quero, que eu quero pra auditoria, não da Receita Federal, mas município e estado. Mas eu hoje já estou vendo a minha melhora na leitura das questões, na interpretação, no foco de como, até no enunciado da questão, é diferente. Quando você começa a se perceber como examinador e não mais como uma mera pessoa que está respondendo a questão. Não, mas você começa a tentar compreender a mente do examinador. É algo sensacional e, sem dúvidas, eu aconselho muito métodos de aprovação. Com certeza, tudo aquilo que você se propõe a fazer, que você tenha uma estratégia, você faz melhor. Você alcança mais rápido. O caminho a ser trilhado, além de ser mais proveitoso, além de ser mais gostoso mesmo, você tem mais gozo pelaquilo, porque é algo que você está vendo que está cada vez mais perto. Muito obrigada por este método. Muito obrigada porque essa é uma grande oportunidade pra nós e rumo à minha aprovação. Deus abençoe.